Então, com certeza o jogo é muito duro, a Sérvia também está com uma seleção aí mesclada, com nomes já experientes e com os outros nomes também novos, atual campeã mundial, né? Então, espero, com certeza o jogo é muito difícil, mas eu acho que o foco total é no nosso time, na nossa crescente, que a gente pode ver que está acontecendo, e feliz de poder jogar em casa, né? Num domingo eu tenho certeza que a gente vai estar recebendo aí todas as energias positivas do Brasil, porque a gente vai precisar, vai ser um momento super importante para a gente.